Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo pretende municipalizar e reabrir o Hospital Sorocabana que fica na Zona Oeste. O local está abandonado desde setembro do ano passado. Hoje um decreto do prefeito Gilberto Kassab declarou que o imóvel é de utilidade pública. Uma estrutura completa com 270 leitos, quartos reformados, maternidade pronta para usar e serviço de pronto-socorro que chegou a receber 20 mil pessoas por mês. Apesar de ser particular, o atendimento do Hospital Sorocabana era voltado quase que exclusivamente ao SUS. Mas há seis meses o prédio está vazio e sem funcionar. Apenas o sétimo andar foi alugado para uma clínica de hemodiálise. O hospital na Zona Oeste de São Paulo existe há 55 anos e sempre foi uma referência na região. Segundo a atual administração, faltam 6 milhões de reais para sanar as dívidas por conta de gestões anteriores para o Lemos. Enfermeiras excelentes, médicos excelentes, era bem tratada a gente aí. Eu sinto porque agora eu tenho que ir lá no Jaraguá. Eu desconheço algum hospital público próximo aqui pela região. Para a população, para o pessoal do bairro, que Lapa é um bairro bem grande, é pessoal muito dependente porque não tem nenhum outro hospital público na região. Agora é oficial. A Prefeitura de São Paulo promete reabrir o Hospital Sorocabana, aqui na Lapa, para atendimento público no Sistema Único de Saúde. Mas a medida ainda está no campo das propostas e sem data para sair do papel. O prédio acaba de ser decretado de utilidade pública. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a desapropriação foi a única saída para voltar a atender a população que quer a reabertura do hospital. Nem que dependa da sorte. Não é Dona Maria Aparecida? Se eu ganhar assim na loteria, acho que eu abrir esse hospital, porque o povo precisa dele.